Então vamos amanhã receber o grupo Maranata com as palmas belas de Jesus Amém, Jesus, amém, Maria O grupo Maranata de Curava da Física da Padre, Senhor, amém? Amém! Jesus tá passando aí? Amém, Jesus! Jesus tá passando aí? Amém! Então receba aí em nome de Jesus, amém? Amém, Jesus, amém, Jesus! Amém, Jesus, amém, Jesus! Amém! Aleluia! Aleluia! Oh, eu sinto o Senhor aqui, amém! Oh, aleluia! Importa que Ele cresça E que eu desapareça Oh, aleluia! Me perguntar quem sou eu Querem saber de onde foi que eu saí Estão pensando que foi muito fácil Pra eu chegar até aqui Me olham e dizem que eu não estou preparado Me olham e julgam meus jeitos de adorar Mas só Deus sabe o que eu fiz Mas só Deus sabe o que eu fiz no anunimato Quando ninguém estava vendo eu chorar Eu vivi no deserto Mas eu não sou Mas eu não sou artista Não sou Não sou Não sou celebridade Não, não Não sou melhor nem mais certo Eu sou A voz que clama no deserto Mas eu não sou artista Não sou Não sou celebridade Não, não Não sou melhor nem mais certo Eu sou A voz que clama no deserto Eu sou Eu sou A voz que clama no deserto Eu sou Eu sou A voz que clama no deserto Eu sou Eu sou Não sou melhor nem mais certo Eu sou A voz que clama no deserto Eu sou Eu sou a voz que morra no deserto Eu sou, eu sou a voz que morra no deserto Eu sou, eu sou, eu sou o melhor bem do azer Eu sou a voz que morra no deserto E morra que ele cresça, que ele apareça Aqui tudo é bem, eu sei o meu lugar Eu sou serenidade, que brilha que é ele Então pode gozar Faça Jesus, faça Jesus, faça Jesus Aqui pode gozar Faça Jesus, faça Jesus Aqui pode gozar Ele tá passando Eu sou, eu sou, eu sou o melhor Ele tá passando Ele tá passando aqui Ele tá passando ali Ele tá passando lá Ele tá passando lá Passa, passa, passa Passa, 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 passa Passa Jesus Jesus pode dançar Passa Jesus Passa Jesus Jesus pode dançar Jesus pode dançar Jesus! Passou em nós! Passa Jesus! Tchau, tchau.